Apresentação escolar O bagulho mais cringe A atualização da lista mais gay do Mesmo tempo que pra mim isso é cringe Tem muita pessoa que caga 100% Tem pessoas que não tão nem aí, mas comigo é bem diferente Posso tá até sorriando pra caralho Posso tá... Posso tá conversando com metade da sala Mas chega na hora e eu simplesmente Cago pelas pernas Beleza né, normal, sem dúvida nenhuma Vou gaguejar pra cara Mas as coisas não estão 100% perdidas Porque tem uma coisa chamada VÍDEO Não sei o que foi isso Eu não faço isso Sim cara, o vídeo me salvou diversas vezes Tipo, muito melhor sacar um vídeo do que uma apresentação Tudo bem que o vídeo as vezes acaba sendo mais cringe Cê mete seu vídeo lá, tá com uma edição Ó daí quando o pessoal vai fazer a apresentação de vídeo E os cara enfiam o microfone no cu Aí o áudio fica tipo Bom, hoje eu vou falar sobre Capinha do celular E é óbvio que com essas apresentações eu vou rir Sozinho que nem um imbecil Oringar sozinho Mas é triste você rir da apresentação dos outros Sabendo que na sua Tá acontecendo a mesma coisa Triste mesmo na verdade é você rir do absoluto Silêncio que tem na sala Sim, eu rio do silêncio A sala inteira tá quieta aí do nada vem um Fudido e derruba a régua no chão A sala inteira quieta aí do nada eu lá no meio da sala O famoso arzinho O arzinho quando você rir com o nariz e solta a catar Tá, eu acho que é melhor né Você tá por vídeo mesmo sendo vergonhoso igual Qual o seu maior rival? Entra em campo Em campo? Em campo Lionel Messi Poucas palavras eu não gosto desse jogo Tô zoando Lionel Messi é um grande jogador né Só que ele é autista né Agora decorar a frase Pra sair soltando lá na frente Isso é muito sustento Uma vez minha professora Simplesmente meteu um trabalho de apresentação Você tinha que falar durante 2 minutos Pra mim isso é muito Muito Normalmente eu falo o que? 14 segundos Pra mim 14 segundos é muita coisa Olá aê Foi a semana inteira Pensando na mesma apresentação Pensava Mano como que eu vou falar por 2 minutos Faço a menor ideia E eu nem estudava no 9º ano Não faz tanto tempo assim Tava achando que ia chegar lá na frente Soltar alguma coisa Que ia me salvar Eu cheguei Eu falei Bom dia E falei Meu grupo vai apresentar Isso aqui E acabou Essa foi a minha apresentação de 2 minutos Foi uns 20 segundos no máximo E eu tirei 7,5 Poggers Tá? Poggers demais Trolei a professora E ela não percebeu Meio que o grupo inteiro Como o grupo inteiro falou Acho que ela nem percebeu Que eu não falei nada Só o bom dia Turma Hoje eu vou falar sobre Caminhões Isso Não poderia esquecer de uma lenda Pelo menos pra mim Pra mim e pros meus amigos Amigos Na época do 6º ano Passaram trabalhos sobre racismo Só que a gente foi o único grupo Que decidiu fazer por vídeo Que era um bando de cagão Você é seu amigo Eu não vou ser amigo daquele cara não Sim o cara foi racista na cara dura O moleque era branco Agora você pode ir com o meu irmão Ele acabou de se adotar Não, mas não falou Você tá com medo de mim? Eu tô com medo de mim Eu tentando defender ele Como se todo mundo tivesse medo de mim Tá ligado? Que porra é? O cara tava com a skin mais fudida que ele tem Ele pegou a pior roupa que tinha no armário dele E me botou E agiu como se ele fosse Anderson Silva Teve um ano passado A gente teve que fazer um podcast E qual será que foi o tema Que o nosso grupo escolheu? Claro, uma lorde de futebol Sem dúvidas né Eu era o jogador Era melhor que o Cristiano Ronaldo e Messi fundi Era como se fosse Uma estrela de Do futebol Era muito bom mesmo Só que eu já tô acostumado E quanto mais pressão Mais eu jogo bem Mas acho que o resultado sempre foi bom Os professores sempre riram bastante Eu só não sei se isso é bom Ou ruim Foda-se Tá bom, meu mano Eu sempre fui seu amigo